Adalto, esse aqui é o seu Atari 2600S, você deixou um bilhete informando que o console não está funcionando e que você tem a impressão que o console está solto com o jogo de movimentação. Essa sensação de que o aparelho está solto, que os parafusos estão frouxos, na verdade é uma sensação falsa, porque a placa está bem presa, se apertar demais ela vai trinhar em cada placa, e essa sensação de quando você vai movimentar o console, ele fazer esse jogo, é porque os parafusos entram num ângulo, assim, e aí preso somente na máscara, nesse ponto e nesse, daqui para trás ele é solto, não existe nenhum grampo que prenda o gabinete superior no inferior, e por isso dá essa sensação de estar solto, mas está certinho, e isso é do aparelho mesmo, tá? O primeiro console parou de funcionar porque a placa trincou, então é uma placa que já havia passado por um processo de recuperação, ó, então tem marcas de solda e não deu certo, então essa placa eu vou descartar e essa entra no lugar. a placa é uma placa em excelente estado, original do Atari Polyvox, com a data de fabricação 1986, e agora resolve de forma definitiva o problema de controle. O aparelho está pronto, e agora farei alguns testes de funcionamento. River Raid, selecionar dois jogadores, início de jogo, aumentar o volume, então tiro, direita, esquerda, direita, esquerda, tiro, para baixa, e para cima. Funcionamento perfeito. Agora farei o teste do segundo jogador, tiro, direita, esquerda, para cima, e para baixo. Funcionamento perfeito. Agora farei o teste do último cartucho. Pac-Man, selecionar dois jogadores, vou colocar nesse jogo aqui, dois de dois. Funcionamento perfeito, o controle ficou excelente. Funcionamento perfeito, o controle ficou excelente. Agora o segundo jogador. Volcando para o primeiro jogador. Funcionamento perfeito Então é isso aí, espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança por ter deixado mais uma vez O seu aparelho comigo Um forte abraço e fique com Deus Até mais